Música Movimenta, movimenta Atenção, professor da Corte de Alunos favor comparecer a área de som Atenção, professor da Corte de Alunos Atenção, professor da Corte de Alunos Mais embaixo um pouquinho Mata a manga, mata a manga Mata a sua Atenção, professor da Corte de Alunos 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 Música 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 Guilherme, Henrique, Arthur da Cruz. da Academia Garcia, Michel Germain Silva, Equipe Bravo, Guilherme Henrique Arthur, da Academia Garcia, Enzo Amaral Souza de Paiwa, Magrelo Freix. da Rio de Janeiro, Nézio Amaral Souza de Paiwa. do 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 do